Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz é o fim da história E quer levar ao desespero o seu coração Deus jamais permitirá que um filho seu seja a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não ceda agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz